Dona Xepa é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 24 de maio a 24 de outubro de 1977 com 132 capítulos substituiu A Sombra dos Laranjais e substituída por Cinhazinha Flor sendo a 12ª novela da 6 produzida pela emissora inspirada em pés imônima de Pedro Brock a novela narra o cotidiano de Dona Xepa interpretado por Yara Cortes uma feirante que cria sozinha os filhos Seja por problema de garganta, sabe? Senão vocês poderiam conversar tanto A Ângela tem uma fazenda ao norte de Goiás, perto de Brasília, sabe? A família de Dona Carlota tinha muitas terras em Mato Grosso Dona Carlota, assim como você, foi criada em fazenda Ai, esse Brasil tradicional de grandes famílias Ai, ai! Ui, que essa mulher pisou nos meus calos, meu Deus do céu! Oxe a vida, tu pelo fazenda!